No vídeo anterior, após receber a notícia que o pai de Julia estava morto, os tios da menina resolveram abandoná-la e vender a casa que era de seu pai. Mas pode ficar tranquilo, eu vou dar um jeito nela, ela não vai atrapalhar os meus planos. A gente pode dar um sumiço nela, não é mesmo? Mas Julia conseguiu fugir e se abrigar no seu esconderijo secreto. E então começam a acontecer coisas muito estranhas na casa da nova moradora. É impressionante, quando a gente tá com pressa tudo acontece. Ai, eu não acredito, alguém abriu a porta. Mas o que é isso? Ai, eu não acredito, acabei saindo e deixando a torneira aberta. Ai meu Deus do céu, viu? Eu vou ter que procurar o médico, eu ando muito distraída. Anda acontecendo muitas coisas estranhas comigo, agora deixa eu ir lá porque pelo que eu conheço a mamãe deve estar super nervosa. Ai nossa, essa foi por pouco, ela quase me descobriu aqui, agora deixa eu voltar pro meu quarto secreto. Minha nossa, onde será que tá essa menina que não foi me buscar? Nossa, mamãe, me desculpa, a senhora já chegou. Nossa, Jéssica, a senhora já chegou, você tá atrasada umas duas horas, minha filha. Que que foi que aconteceu, hein? Ai mamãe, é que aconteceu umas coisas esquisitas aqui em casa e eu me atrasei, tive que voltar pra pegar o cartão e a torneira tava ligada. Olha só, que mansão! Nossa, essa aqui é a nossa casa, quer dizer, a sua casa. É sim, mamãe, sim. Nossa, já gostei, hein? Mãe, me desculpa mais uma vez, tá? Eu vou levar a senhora até o seu quarto. Não precisa se desculpar não, eu consegui uma carona. Uma carona? E pra quem vai me dar uma casa dessa aqui pra morar comigo, não tem problema não, filha. É, eu tenho certeza que a senhora vai querer morar aqui, mãe? Não quer voltar lá pra sua terrinha, não? Mas você tá ficando louca? Você acha que eu vou voltar praquele treino e fredoreço? Eu vou ficar aqui nessa mansão com a minha filha. Olha só, tem até uma piscina! Mãe! Ai, que gostoso, filha. Agora eu tenho uma piscina. Ai, mamãe. Ai, eu acho que eu molhei todas as minhas carcinhas que tá aqui dentro da minha mala. A senhora não tem jeito mesmo, vem, eu vou te mostrar o quarto. Vamos lá. Eita, chegou mais uma pessoa aqui na casa. Espero que ela não seja malvada. Ai, puxa vida, eu já tô uns dias morando nesse quarto aqui. Eu sinto tanta saudade do papai. Até quando eu vou ficar aqui? Até quando eu vou ficar me escondendo? Ai, pai, eu queria tanto você de volta. Nesse dia aqui, a gente tava tão feliz, papai. Nos divertimos tanto nesse parque de diversão. Uau, minha filha, mas que casa mais maravilhosa. Eu sabia, mamãe, eu sabia que a senhora ia gostar. Olha só esses lustres e olha só essa decoração toda. E você me falou que foi apenas 800 mil robux. Foi muito barato por uma casa dessas. Mamãe, sim. É que os antigos moradores daqui falaram pra mim que precisava vender urgentemente pra se mudar de cidade. Sei lá por quê. Coisas de negócios, né? Que sorte, minha filha, que sorte. Ah, e essa foto aqui de quem é? Vai me dizer que é do seu novo namorado. Ai, que legal. Eu vou ter uma neta ou um neto. Mamãe, a senhora sabe muito bem que eu não tenho namorado. E também a senhora não vai ter uma neta nem um neto porque eu também não tenho marido. Ah, minha filha, puxa vida. Essa foto aí parece que é do antigo morador, sabe? Ai, nossa, mas ele é muito bonitão. Você não chamou ele pra tomar um cafezinho não, hein? Tá doida, mamãe? É claro que não. E outra coisa, não foi nem ele que me vendeu a casa. Parece que foi os parentes dele e falaram pra mim que ele faleceu. Ah, faleceu? Meu Deus do céu, sai pra lá. Tá arrepreendido. Eu não gosto dessas coisas de fantasma, não. É, pois é, mamãe. Acontece umas coisas meio estranhas realmente aqui nessa casa. Ah, não, filha. Não, não. Eu me cago de medo de fantasma. Eu acho que eu vou embora daqui. É por isso que eles venderam baratos a casa. Ah, não, mamãe, não. É coisa da minha cabeça. Não existe esse negócio de fantasma. Hoje mesmo eu já tava pensando em procurar um médico pra ver o que tá acontecendo comigo. Ah, é. Você sempre foi meio doidinha mesmo, filha. Eu não sei com quem você puxou, né? Porque a sua mãe é extremamente centrada. Ah, é. Mas afinal de contas, deixa eu te perguntar. Você não falou que colocou o tapete que eu fiz aqui na sala? Onde é que tá o meu tapete? Pois então, isso é uma das coisas estranhas que aconteceram aqui. Acredita que ele apareceu todo molhado e eu tive que tirar antes de tentar ir buscar a senhora? Ai, meu Deus, meu Deus, mas tá bom, filha. Fica tranquila que agora a sua mamãe chegou pra tomar conta da situação. Tudo vai voltar ao normal. Vem, mamãe, vem tomar um café, vem. Tá bom, café. Você tem cafeteira? Jéssica! Mas eu deixei aqui. Onde será que foi parar? Meu Deus do céu. O que foi, mãe? Que grito foi esse? O que aconteceu? Eu fritei as batatas fritas aqui. É lógico que é a batata frita que eu fritei. Eu fritei umas batatas aqui e eu deixei em cima do balcão. E quando depois eu fui lá no banheiro pra fazer o cocôzinho, sabe? E aí, quando eu voltei, a batata frita não tava aqui. Você não comeu a minha batata frita não, não foi mesmo, Jéssica? É claro, mãe. É claro que eu não comi. Eu tava no meu quarto. Mas tem certeza que isso aconteceu com a senhora mesmo? Mas é lógico. A senhora não tá fantasiando, não? Você tá achando que eu tô ficando maluca? Eu não tô ficando maluca, não. Eu deixei a batata frita aqui, nesse lugar aqui, ó. E depois, quando eu voltei, não tinha mais nada. Meu Deus do céu, essa casa tem fantasma. Não é possível. Meu Deus, se isso tá acontecendo com a senhora também, então... Eu acho que não é coisa da minha cabeça. Eu achei que era eu que tava ficando doida. Olha só, filha. Eu acho que eu vou voltar pra minha cidade, viu? Eu não vou ficar aqui junto com o fantasma, não. Deus me livre, sai daqui. E agora como que eu vou dormir? Eu vou dormir junto com você, tá bom? Não, 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 senhora. Junto comigo, não. Ah, vou sim. Faz o seguinte, vai lá pro quarto. Vai lá que eu vou fazer um chazinho de camomila pra senhora se acalmar, tá? Ai, meu Deus. E se aparecer o fantasma? Ai, meu Deus. É, não vai aparecer o fantasma, mamãe. Fica tranquila. Ai, tava muito bom pra ser verdade. Agora eu chego aqui na casa da minha filha e me deparo com um fantasma afogado que gosta de comer as coisas. Ai! Só me infartava essa. Caí agora. Mas também, essa porcaria dessa escada tá toda molhada. Quem será que derrubou água? Pera aí. E isso daqui? O que é que é isso? O chão tá parecendo que tem pegadas com água molhada e tá vindo pra piscina. Eu... Ah! Mamãe? Mamãe caiu na piscina? Ué, mas eu ouvi o barulho da piscina. Eu tenho certeza que eu ouvi. Mãe! Ah! Ai, droga. Onde será que eu vim parar? Ai, que eu caí na piscina. Ah! Ai, essa não foi descoberta. Mas então quer dizer que você é a fantasma que come batata frita, não é mesmo, sua pivete? Ah, moça, me desculpa, tá? É que eu tava morrendo de fome. Meu Deus, mas e esse quarto aqui? Será que a minha filha sabe que existe esse quarto aqui? Não, não, ela não sabe. Esse quarto aqui é um quarto secreto e eu moro aqui sozinha. Ah, menina, que história é essa? Olha só, vem aqui comigo porque não está certo. Não, 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 não. Não, senão ela vai me maltratar muito e a senhora também e eu não quero. Olha só, eu devia te dar ela uma chinelada por você ter feito isso. Mas eu não vou fazer isso não porque essas coisas não se fazem. Vamos lá, vamos conversar. Minha filha é uma pessoa muito boa. E você vai ter que explicar essa história direitinho porque você não pode ficar morando na casa dos outros escondidas. Me larga, me larga, eu não vou. Eu vou te largar, eu vou te largar sim, mas depois que a gente resolver essa situação. Ai. Olha aqui, minha filha, o fantasma aqui está comendo a nossa comida. Mamãe, o que é isso, mãe? Essa é a culpada. Mas da onde saiu essa menina? Você acredita que essa menina está morando aqui na sua casa que você comprou? Tem um quarto escondido lá no baixo, lá no fundo da piscina. Um quarto escondido? Hum. Olha aqui, eu não estou morando na casa de ninguém, tá? Essa casa daqui é minha. Como assim sua? Olha, se você me ouvir, eu posso contar a história pra vocês. Ah, tá bom. Então você fala tudo e depois nós vamos procurar os seus pais, menina malcriada. Peraí, peraí, mamãe, peraí. Ela deve ter os seus motivos. Vamos ouvir o que ela tem pra dizer. Ah, tá bom. Mas depois a gente vai procurar seus pais, menina malcriada. Então foi por isso que eu tive a ideia de morar naquele quartinho. Porque logo depois que o papai faleceu naquele acidente, o meu tio e a minha tia queriam me colocar num orfanato. Minha nossa. Então quer dizer que eles venderam pra ficar com todo o dinheiro e eles iam ainda te colocar no orfanato. Que pessoas mais ruins. Sim, foi por isso mesmo. Nossa, coitadinha de você. Quanta maldade. Você já não tinha mãe. E a família que ainda te restou queria te colocar num orfanato e não iria ficar com você. Meu Deus, menina, mas que perigo que você passou nesse quarto. Por que você não me avisou? É, minha filha. Eu não avisei porque eu tinha muito medo de você fazer a mesma maldade que os meus tios estavam fazendo comigo. E o que nós vamos fazer agora com ela? Vamos ter que chamar a polícia? Não, mamãe. Você tá doida? Não chama a polícia não. Ela tá muito assustada. Olha só. A primeira coisa a se fazer é dormir, tomar um banho, fazer um lanchinho. Apesar que o lanchinho você fazia toda hora, não é? É, e o lanchinho é custar dos outros. Não é verdade? Eu não tinha escolha. Ou eu pegava o lanche escondido ou eu morria de fome. Ah, minha filha, olha só. Eu sempre quis ter uma netinha e já que você é uma encalhada mesmo... Não, mamãe, não fala assim. Eu não sou encalhada, eu só não casei, ué. Só não casei. O que é que a gente não faz o seguinte? A gente pode adotar essa menininha. Adotar? Sim, filha, sim. Mas é que é muito de repente, né? Eu não tinha pensado nisso. Ah, filha, você sempre quis ser mãe. Só que, como eu falei, você tem um probleminha com os relacionamentos. Ah, mamãe, chega. Você quer o príncipe encantado, você quer uma pessoa perfeita. Tá bom, tá bom, mamãe, tá bom. A senhora tem razão. O quê? A senhora tá pensando em me adotar? Sim, a partir de agora você vai ganhar uma mãe e uma avó. É, sim, filha. Mas sabe que não pode comer as coisas que fizeram pra mim, não, hein? Ah, não, não vou comer, não, eu prometo. Pronto, mamãe, agora a senhora já realizou o seu sonho de ser avó. Eba, agora eu vou ter uma netinha. E eu tenho uma filhinha. Cuidado, mamãe. Nossa, fazia tanto tempo que eu não ficava assim no meu quarto. Eu tava com tanta saudade das minhas coisas. Julia, olha só o que a mamãe trouxe pra você. Uma comidinha saudável. Ai, muito obrigada. Eu tô muito feliz, sabe? Porque eu nunca tive uma mãe. Infelizmente, a minha mãe faleceu no meu nascimento. Ah, desculpa, dona Jéssica, eu te chamei de mãe. Ah, mas não precisa me pedir desculpas. Afinal de contas, a partir de hoje eu me tornei a sua mãe. Olha, eu vou deixar aqui a comida pra você comer, viu, mocinha? E coma todinho, porque você precisa se alimentar. Ah, agora eu vou dormir, filha. Boa noite, até amanhã. Tchau, mãe. Até amanhã. Cuidado! Estamos sendo atacados, estamos sendo atacados. Ei, Oliveira, já acabou a batalha, cara. Nós fomos vencedores. Ei, doutor Rubens, doutor Rubens! Oh, o que que tá acontecendo ali? O Oliveira acordou! Oliveira, eu não acredito! O que está acontecendo? Onde eu estou? Oliveira, Oliveira, calma, calma, cara, calma. Nossa, mas que bom que você acordou, nós estávamos sem esperanças. O que está acontecendo? Eu fui atingido, o que está acontecendo? Sim, você foi atingido, o avião que você estava foi atingido, mas fique calmo, fique calmo, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Então quer dizer que nós vencemos a batalha? Sim, nós vencemos a batalha, cara, mas você ficou gravemente ferido. Espera só um minutinho, eu vou te dar uma injeção aqui pra você se acalmar. A minha filha, a minha filha, avisa aí a minha filha que eu estou vivo. Olha, a sua filha, infelizmente, nós tentamos ter contato com a sua família, mas quando nós chegamos lá, elas já tinham se mudado. O que? A minha irmã se mudou? Sim, se mudaram. Eu preciso, eu preciso... E eu não sei qual que é o endereço. Eu preciso avisá-la, eu tenho que avisar que eu estou bem, eles devem estar preocupados comigo. Oliveira, eu entendo a sua preocupação com a sua filha. Ai, 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 a minha perna tá entrando na cama aqui. Eu entendo a sua preocupação, mas você tem que ficar de repouso. É, eu tô, acho que eu tô meio quebrado, tô entrando na cama. Tá, não, eu preciso sair daqui o quanto antes, doutor. Olha, eu... Eu preciso. Olha, eu sou o médico e eu acho melhor você ficar aqui, mas se você quiser ir, eu não posso te prender. É, não é uma enfermidadezinha que vai me segurar, eu sou um berrigueiro. Oliveira, Oliveira, por favor, cara, toma cuidado. Puxa, eu fiquei muito feliz de você ter acordado, Oliveira. Doutor Rubens, vai me dizer que aquele cara que andou correndo ali era o Oliveira? Sim, é ele, sim. E ele acordou e foi procurar a filha dele. Minha nossa, eu achei que ele ia subir dessa pra melhor. É, todos nós achamos. Agora faz o seguinte, avisa lá toda a base que o Oliveira acordou e ele está bem. O Oliveira acordou, o Oliveira acordou. Nossa, Oliveira, nós ficamos extremamente descontentes por você. Muito obrigado, Coronel. Eu não sei nem como agradecer. Muito obrigado pela carona e por tudo que vocês fizeram por mim. Não preciso agradecer. Nós queremos apenas que você se cuide e se você precisar, estamos à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Agora eu vou ver a minha filha. Minha casinha, eu estava com muita saudade de você. Espero que os novos moradores possam me dar alguma informação do paradeiro da minha filha e da minha irmã. Ah não, por favor. Tomara que tenha alguém em casa. Eu acho que não tem ninguém. Não estão atendendo. Puxa vida. Mais tarde eu volto então. Senhor, senhor. Estava tocando a campainha? Eu posso ajudá-lo? Sim, sim. Você deve ter sido a compradora dessa casa, não é mesmo? Sim, eu comprei a casa. Eu preciso de ajuda? Nossa, pelo jeito o senhor não está nada bem. Aconteceu um probleminha. Deixa eu te perguntar. Você tem alguma informação sobre o paradeiro da família que morava aqui? Mãe, você viu o... Papai? Mas é o meu pai. Filha, eu voltei. Papai, eu achei que você tinha morrido. Eu também, filha. Eu também achei que tinha morrido. É, peraí, peraí, Júlia, minha filha. Então quer dizer que esse aí é o seu pai que você falou que morreu num acidente? É sim, mamãe, é sim. Mas pelo visto, ele está vivinho da Silva. Mamãe? É sim, eu adotei a Júlia como minha filha. Mas como? Onde está a minha irmã? Eles não estão tomando conta de você? Não, papai, não. Eu acho que isso, depois a gente vai ter que conversar e eu conto para o senhor tudo o que aconteceu. Tudo bem, filha. Mas o mais importante é que agora o papai está de volta. Nós temos que conversar, filha. Eu nunca mais vou te deixar, filha. Eu nunca mais vou te deixar. Moço, pelo visto, o senhor não está muito bem. Vamos entrar lá dentro e aí vocês conversam melhor. O que você acha? Ah, sim, você tem razão, moça. Claro, claro. Mas eu quero te agradecer por ter cuidado da minha filha. Quanto tempo eu fiquei fora mesmo? Nem sei. Eu não acredito. Não acredito que a minha irmã teve capacidade de fazer uma coisa dessas. Ah, papai, não importa. Por mais que a titia tenha feito isso comigo e tenha até vendido a casa e pegado dinheiro, eu estou muito feliz, papai, muito feliz. Eu também estou, filha. Mas ela colocou a sua vida em risco. E você, se você tivesse morado na rua, como você estaria agora? É verdade, minha filha. O seu pai tem razão. E falando nisso, agora que vocês já conversaram bastante, eu acho melhor você ir brincar no seu quarto. Você não acha? Ah, tá bom, mamãe, eu vou até lá. Olha só, senhorita Jéssica, eu não tenho nem como te agradecer por deixar que eu passe um tempo aqui até que eu consiga comprar algum lugar ou alugar algum lugar para ficar. Imagina, é o mínimo que eu posso fazer. Afinal de contas, essa casa era sua, não é? Eu só não posso te devolver porque eu investi todo o dinheiro que eu tinha nessa casa e eu não vou ter para onde morar. Eu jamais faria isso, você não tem culpa de nada. Apesar que agora nós temos um grande problema, você já adotou a minha filha e você, pelo que eu vejo, já tem um sentimento por ela. Eu não sei o que eu vou fazer. Isso realmente é um problema porque eu não vou abrir mão da Júlia. Mas não se preocupe, pelo visto você é uma pessoa legal e a gente vai se resolver. Ah, Jéssica, achei mais uma foto daquele bonitão. Hã? Mas olha só, não é que é o bonitão da foto? É, pelo menos parece que é, né? Está todo quebrado. Mamãe, a senhora me mata de vergonha. Essa é minha mãe, Oliveira. Muito prazer, senhora. A senhora é muito simpática. Olha só, não sei como você veio aparecer aqui, mas eu acho que eu vou deixar vocês... Ai, meu Deus, eu estou com essas roupas aqui. Depois eu explico para a senhora, tá, mãe? Eu vou fazer um cafezinho para vocês. Olha só, ela é sorteira, tá? E ela acha você um pedaço de mau caminho. Mamãe, mamãe, pelo amor de Deus. Eu vou ali na cozinha. Ai, eu vou fazer o café. Ai, Oliveira, me desculpa. Não, não tem problema. A minha mãe é assim mesmo. Não, não tem problema. Ô, bonitão, você gosta de café com açúcar ou com adoçante? Alguns dias depois... Filha, filha, eu tenho ótimas notícias. É mesmo, papai, o que foi? Olha só, eu já consegui uma casa perfeita para a gente. Mas, papai, a gente não vai morar aqui com a minha mãe Jéssica? Ah, não, filha, não. Ela já foi uma pessoa muito bondosa em ter te adotado e ter cedido um lugar para eu ficar até que a minha vida voltasse ao normal. Agora, já que você foi adotada por ela, nós vamos ter que ver como fazemos. Eu acho que ela vai ficar uma semana comigo e outra com você, sei lá. Apesar que a casa é pertinho. É só descer aqui na rua de baixo e já chega na casa. É bem pertinho mesmo, né, porque a mamãe não vai querer ficar longe de mim. Ah, sim, filha, eu sei, eu jamais faria isso também. Ela cuidou tão bem de você e também, né, você sempre quis uma mãe. Infelizmente, aconteceu aquilo. Mas, filha, vamos. Nós precisamos conhecer a casa. Ah, então vamos, né. E por falar nisso, onde está a Jéssica? Eu preciso dar notícia para ela. Ela foi no mercado. Na verdade, eu não fechei negócio ainda. Eu tenho que assinar o papel, mas pelo que tudo indica, vai dar tudo certo. Olha lá, ela chegou. Oi, gente, eu trouxe pão fresquinho. Ah, Jéssica, eu tenho ótimas notícias. Pelo visto, nós conseguimos a casa para nos mudarmos. Ah, como assim? Olha, mamãe, não fica preocupada, tá? Porque o papai falou que a casa é aqui do lado e a gente vai se ver todos os dias. Ah, sim, é só descer, é pertinho. Mas eu não esperava por isso. Mas é muito rápido, Oliveira. Por que você vai assim tão rápido? Ah, eu não quero mais incomodar. Você e sua mãe foram muito bondosas e hospitaleiras em permitir que eu ficasse aqui num quartinho. Tá, tudo bem, então. Claro, você tem razão. Ah, e você deixou cair a sua sacola. Pronto, peguei. Aqui está. Obrigada. Olha, mamãe, não fica triste, tá? Eu não vou nem levar a mala. O papai falou que não precisa. Meu guarda-roupa vai continuar sendo aqui na sua casa. Ah, tá bom, filha. Tá bom. Ah, tchauzinho, Jéssica. Eu vou levar ela pra conhecer o quartinho dela. E mais tarde eu trago ela pra ficar com você, tá bom? Tá bom, tá bom, Oliveira. Vamos com Deus. Vamos, filha, vamos. Mas o que você está fazendo? Aonde é que ele vai? Como assim? Onde é que ele vai, mamãe? A senhora sabe muito bem. Ele se despediu da senhora lá dentro. Ele vai pra casa dele. Mas você é uma chonga mesmo, né? Como assim? Só cego pra não ver que você está caidinha por ele e ele por você. Mamãe, do que a senhora está falando? O que ela está falando? Vai lá, menina. Vai atrás dele. Ele é apaixonado por você. A senhora acha? Vai logo, antes que você perca essa oportunidade. A senhora tem razão. Oliveira, Júlia. Oliveira. Oliveira. Peraí, filha. Eu acho que nós esquecemos alguma coisa. Oi, Jéssica. O que foi? Olha, eu não quero que vocês vão embora. Mas, Jéssica, eu acho que é melhor a gente ficar longe um do outro. Porque eu acho que eu já estou confundindo um pouco as coisas, sabe? E eu não quero te atrapalhar. Papai, você não está vendo que a mãe gosta de você? E você também gosta dela que eu sei. Filhinha? Jéssica, não escuta ela. Quer dizer, eu gosto sim ou não. Eu também gosto de você. Mas isso é ótimo. Mas eu não quero que seja de qualquer jeito. É, como assim? É porque eu tinha comprado uma coisinha aqui e tinha até desistido de te dar. Você quer casar comigo? É, claro que eu quero. Ai, essas rosas são lindas. Júlia, vem aqui, filha. Ih, eu acho que a vó está me chamando. Querido, vamos lá dar a notícia para a Júlia. Apesar que eu acho que ela já sabe, né? E eu ainda vou economizar o aluguel.